Marcos, é interessante essa final, os dois times mais qualificados vão para a final e também os dois fazedores de gols do Campeonato Pernambucano, você e o Marcelinho Paraíba, só que em funções diferentes. Chega a ser uma competição, eu sei que você vai dizer quem ganha é o Santa Cruz, mas para o artilheiro, para o atacante, chega a ser, tem um gosto especial essa disputa extra deles? Sim, até porque é uma final de campeonato, que pode decidir o título, como também a artilharia do campeonato. Mas, eu espero que a artilharia venha naturalmente. O meu objetivo aqui no Santa Cruz é conseguir o título. Espero que esses dois jogos aí a gente leva melhor e consiga. Na primeira fase, o Santa Cruz não se deu bem com o esporte. O que muda, por ser uma decisão, o que muda? E eu a emendo a pergunta. É melhor disputar a primeira em casa? Pode ser que sim, possa ser que não, né? Quando se trata de um clássico, é um jogo diferente, entendeu? Mas, já que a primeira vai ser em casa, espero que a gente possa fazer um bom trabalho aqui, consiga fazer os dois aí, para que a gente, no jogo de volta, vá mais tranquilo. Já que é um jogo diferente, o que muda na tua preparação? Eu acho que não é o que mudar, né? É só manter essa mesma tranquilidade aí, ter calma, determinação, entendeu? Concentração, lógico que a rua diferente é. Não tem como dizer que não seja. Mas é continuar mantendo esse ritmo aí, ter calma, determinação, bastante vontade, entendeu? E isso aí vai prevalecer aí nessa decisão. Estrada, nessa posição de artilharia que você já está e chegando na final, já deve ser um ponto muito importante para essa tua volta, depois de algum tempo parar. Mas o título pode ser o ponto principal para você dizer realmente que o Denis voltou e voltou em alto estilo? Sim, lógico. Eu troco qualquer artilharia pelo título, entendeu? Porque o título é o mais importante, é não só o meu objetivo aqui, como de todo o grupo do Santa Cruz em geral. Então, espero que a gente saia vencedor aí, que a gente consiga esse título aqui, que para mim vai ser excelente aí, principalmente o que você falou, pela minha volta. Denis, essa informação que a gente tem é que o Zé Teodoro, antes de você vir para cá, tentou trazer você antes, você falou assim, não, agora não, não estou afim, ficar por aqui, e te mostrou o projeto, a história, tudo que a gente já sabe aqui do Santa Cruz e você hoje está, artilheiro do campeonato, em busca, um dos artilheiros, em busca do título e da artilharia. Tem fundamento isso nesta história? O Zé Teodoro insistiu muito em você vir para cá? Tem sim, até porque, como você falou, desde o ano passado que eles já estavam querendo me trazer, só que eu estava naquela fase que eu não queria mais jogar futebol, porque eu tinha dado tempo, não tinha cabeça para jogar futebol, mas, graças a Deus, esse ano, vou ter novamente o prazer de jogar futebol, entendeu? E tiveram até umas outras propostas, mas o Santa Cruz prevaleceu pelos profissionais que aqui se encontram, pelo grupo, que é um grupo bastante forte, um grupo unido, entendeu? Toda a comissão técnica, em geral, e isso aí prevaleceu bastante para que hoje eu pudesse estar aqui no Santa Cruz. E o que o Santa representa para você hoje? Eu acho que... Só resumir uma palavra, né, cara? Santa, para mim, significa tudo. Simplesmente isso, tudo. Deix é campeão que você ficou a sua vez no Flamengo, né, 2009, no Brasil, mas final, assim, jogo final, aquela partida de mata-mata mesmo. E você lembra qual foi a última e como foi que você participou? Para te falar a verdade, a última, cara, não tenho recordações, não. Mas você lembra de algum especial, então, assim, algum momento no final? Tenho, teve um também, que eu fui campeão paranaense contra o Curitiba, que foram dois jogos também, assim, mata-mata, na verdade, que o primeiro jogo foi fora, que nós perdeu de 1 a 0, e o segundo foi na Baixada, que nós ganhamos de 1 a 0, e por coincidência, bombeu, e que levou a adição para os pênaltis, e a gente foi feliz na finalização dos pênaltis e conseguiu o título. Essa final, por acaso, foi contra Marcelo em Paraíba, ou ele não estava lá ainda, Curitiba? Não, não, eu acho que ele não estava lá ainda, não, porque eu me lembro, não. Certo. Você já foi campeão de algum estadual alguma vez, ou vai ser a primeira vez, se você ficou dessa vez? Para te falar a verdade, cara, se eu não me engano, eu já fui no Paranais também, se não me foge a memória, mas, certeza, certeza, eu não posso te falar, não. O que existe a cabeça de um jogador para participar de uma final, e que hoje, sexta-feira, a gente tem 45 mil ingressos vendidos, cara? Cabeça da melhor possível, né? Eu, particularmente, eu sou um jogador que eu gosto de jogar com casa cheia, né? Casa cheia, eu acho que não sou eu também, como qualquer jogador. É, o objetivo é esse, de poder jogar com um estádio aí, que a gente falou, 45 mil, que, pelo que eu estou sabendo, de repente pode até 50 mil, 60 mil, não sei, ou até mais. Então, é um jogo bom, um jogo diferente, entendeu? E se tratando de um clássico, melhor ainda, entendeu? Se fosse por mim, eu jogava todo jogo um clássico, mas infelizmente não pode acontecer isso. E espero que a gente veja melhor ainda, essa multidão. E desde que o campeonato já está acontecendo há um bom tempo, né? E tanto o Santa quanto o Esporte estão fazendo esses treinos, que são secretos. Você acha que ainda tem alguma coisa para responder? Dá até uma carta na manga para esses jogos? Eu acho que nessa hora, nessa hora, eu acho que é válido tudo, né? se tem carta na manga ou não, aí só depende do... do professor, né? do comandante lá, para ele passar para a gente. Mas, é... o que a gente puder esconder nesse momento é importante. Aurelio, e que mensagem você deixa para o torcedor, Denis? Às vésperas dessa grande decisão do esporte aí? A mensagem que eu deixo é que eles comparem esse máximo, e massa... o máximo que a gente puder colocar aí dentro da rua, que a gente coloque, porque pode ter certeza que não sou eu, como todo o grupo, vai procurar dar o máximo para que a gente saia vencedor e dessa alegria para eles. Obrigado.